E ainda no Ceará, em Sobral, a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de 300 sistemas simplificados de abastecimento de água a comunidades rurais do estado. São estruturas capazes de levar água tratada e de qualidade para a população. A medida faz parte do programa Água para Todos e desta vez vai beneficiar mais de 19 mil famílias. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Sobral sob céu nublado neste dia de São José, padroeiro do Ceará. A quem os agricultores rezam por chuva. Durante o evento, foram entregues 363 certificados para a implantação de sistemas simplificados de abastecimento, que vão levar água encanada a pequenos conglomerados de casas. A ação faz parte do programa Água para Todos. Mais de 19 mil famílias cearenses vão ser beneficiadas pelos equipamentos. O custo total do projeto é de 85 milhões e 500 mil reais. Um dos agricultores que vai receber a água encanada em casa pelo novo sistema é Raimundo Pereira, de 56 anos. Pai de três filhos, o cearense nascido em Sobral, atualmente usa a água da chuva. A gente vai ter uma água de qualidade para o consumo humano, que antes a gente não tinha. A gente toma água de açude e principalmente nesse período que nós moramos na região semiárida. Além da entrega dos sistemas de abastecimento de água já prontos, foram assinadas ordens de serviço para a implantação de outros 110 sistemas e de 27 mil cisternas. Se estamos vivendo a maior seca no semiárido nordestino, também estamos vivendo um momento de maior investimento em infraestrutura hídrica. São mais de 30 bilhões de reais sendo aplicado em todos os níveis de infraestrutura hídrica para melhorar a convivência com a seca. Só no estado do Ceará, aí mais de 3 bilhões de reais. A meta do programa Água para Todos é atender 750 mil famílias de todo o país até o final do ano. A ação está presente em Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul e Sergipe. O que o conviver com a seca é se prevenir, é saber que ela chega e que a gente, como seres humanos, temos um poder. Nos preparar para ela e atuar da melhor forma possível. Além dessas grandes obras, a barragem do Miste, a barragem do Figueiredo, Além dessas obras e da interligação da Bacia de São Francisco, ela se completa com obras importantes, mas obras menores e distribuídas por toda a população.